MÚSICA Cada vez que me lembro do amigo Chico Meleano Das viagens que nós fazíamos era ele, meu companheiro Sinto a tristeza, uma vontade de chorar Lembrando daqueles tempos que nunca mais a te mortais Apesar de eu ser o patrão Eu tinha no coração o amigo Chico Meleano Acabando bem-desentido Na viola demorindo E no pião dos preadores Hoje, porém, com a tristeza Recordando das purezas Nas nossas viagens contínuas Viajão, mais de dez anos Já teve um goiado com frango Por esse rival sem fila Acabou que nada teria Mas, porém, chegou um dia Que Chico abartou-se de mim Fizemos a última viagem Foi lá pro secão de boiado Foi eu, em Chico, em Chico, em Deus Eu falei, porém, o chico abartou-se de mim E na União, monte de boiado Mas chega em Orumbi, aonde nós passem a noite, no atestado de vindo. A festa estava tão boa, mas antes não tivesse sido, o Chico foi maleado, por um homem desconhecido. Arguei-me contra a boiada, mataram meu companheiro, acabou-se o som da viola, acabou-se o estilo do mineiro. Depois daquela tragédia, ninguém mais aborrecido não sabia da nossa amizade. Porque nós dois era um milho, a dor de seu documento encontrou o meu coração. Fui saber que o Chico nidê, ela viu visitar o meu irmão. E a gente, a hora mais sem graça é essa, a hora de ir embora. Não pudesse ficar até amanhã cedo com vocês. Minha gente, queremos agradecer mais uma vez a toda a presença de vocês. Muito obrigado pela atenção, pelo calor humano que trouxeram a nós. Gente do céu, queremos deixar nossa mensagem, aqui Deus é supremo, da onde eu índio fala Tupã. E graças a ele, eu deixo um abraço para o impertado do cacique, o abração para o impertado do vagé, e até a próxima, se assim o nosso Tupã quiser. Lá em Mato Grosso Lá em Mato Grosso E o Araújo do Berrante vai deixar esse recadinho para todos vocês com muito carinho. O verdadeiro amor não é aquele que vive de ódio, mas sim aquele que aceita a renúncia e consegue viver com a dor da saudade. Um abraço, o Araújo do Berrante, para todos vocês. Muito carinho. Tchau, grande. Oi, gente. Como é de costume, como é de praxe, em todas as apresentações de dois grandes artistas que passaram aqui hoje, a gente faz muita questão e eu queria pedir para o cacique do pagé acenar em cima da foto deles ali. E eu queria uma salva de palmas para todos. Os ícones da música caipira, da viola caipira, tem que deixar sua marca registrada aqui na morada do campeão. Cacique Pajé Cirono, cadê? Um aplauso, mano, caminhar! É mais um que vai entrar para a história. Aliás, eles já tinham entrado quando cantaram lá em casa, naquela casinha pequena, onde a gente recebeu outros vários artistas lá. E como eu sempre falo, a gente nunca imaginava que a gente fosse realizar tantos sonhos, tantos desejos que a gente tinha, assim como apreciador da moda de viola e trazer dois grandes ícones da viola caipira, instrumentistas e cantadores das melhores qualidades para cantar para a gente. Uma salva de palmas, gente! Mais uma vez para a Cacique Pajé! A Cacique Pajé faz parte da morada do campeão, viu? Foi um dos ciclos da música certa. Veja que está bem nos primeiros com a gente. Eu ligo, não vai ver, está lá em frente, que eu não vou ligar para a gente. Tá bom, pode achar. O que é que é? É bom, é bom. Melhor do...